Aqui, não tem leite agora. Deixa eu ver as mudanças aqui. Fazer renovação na casa. Remover berço. Abrir o quarto. Adicionar o cômodo ao sul. Adicionar o cômodo ao canto. Abrir quarto. Deixa eu ver como é que ficaria. Posso remover mais coisa aqui? Não, só ali mesmo. É da hora. Ah, mas e o quarto fica em conceito aberto? Fica uma puta bagulha. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. É, então. Não, o quarto eu não mexi. Foi o único que eu não mexi. Quarto com conceito aberto eu não gostei. É, remover berço. Adicionar cômodo ao sul. É aqui, tá. Eita, lã de iridio. Não, acho que o cômodo ali de cima eu acho que eu não vou querer, não. É, coloca aí. Coisa extra. Eu vou querer o de baixo. Não, mas é extra. Cômodo no canto. Ah, mas eu quero outro, mano. Não. Aff. Pô, o chat morrer é mó triste, Heiton. É ruim mesmo. A gente tá sozinho, né? A gente tá dando um tweet lá. É, então. Ainda bem que eu tô jogando aqui com você. Se fosse jogo solo, ia ser bem triste. Deixa eu ver. É, construir instalação na fazenda. Eu quero fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pintar a construção. Que cor vai ficar o nosso galinheiro? Eu vou pintar a sua casa. É, eu vou pintar também. Eu quero ver umas cores também pra pintar. Ah, o nosso galinheiro, eu vou deixar ele que cor aquário, vai? Não sei. Qual ficaria da hora um galinheiro? Olha lá, eu tô mexendo, pô. Olha o galinheiro. Eu tenho que ir lá pegar madeira. Ah, esse pior que esse ficou da horinha. Segui. Mas muda. É, esse azul clarinho. Mas eu não dou. Muda. Ai, minha bunda tá doendo. Você tá vendo as mudanças? Tô. Tá, agora tá vermelho. Aham. Tá vermelho. Ó, tá roxo. Azul. Ai, o azul até dói o olho. Azul, aquele azul escuro, né? Ok. Não, verde não. Opa, ficou bom. Ó. Assim? Amarelinho? É. Amarelinho queimado? É, tá meio madeira, né? Então, tá meio madeira até que ficou da hora. Beleza, sei, sei. É quase o normal. É quase assim mesmo. É então. É porque ficou bonitinho. Tá, minha casa aqui. Deixa eu selecionar uma cor bonita pra minha casa. Depois eu quero mudar a minha. Deixar um tom assim. Puxado pro vermelho, talvez. Acho que não. Vermelho vai ficar tudo muito vermelho. Vai, bota isso aqui pra trás, meu Deus do céu. Caralho, é difícil pegar a love pra fazer alguma coisa, mano. Olha que raiva. Não vem. É... Eu vou deixar ela... Eu gostei dela roxinha, mano. Eu tô indo aí. É que quem é que tem uma casa roxa, né? A família Adams. Uma delas é a cinza, né? É... Eu gostei desse tom vermelho, mano. Eu vou ver minha casa. Minha casa é diferente da sua. Então deve ter umas coisas da hora. Vou ter assim, desse jeito. Eita, você desaparece quando você tá... Eu achei feio. Como que eu faço pra ver a casa? Tem uma opção aí de selecionar a cor. É um pincelzinho no canto direito. Rosa. É isso mesmo. Minha casa vai ser rosa. Aonde? Tem um pincel, cara. Embaixo da... Você vai clicar em construção da fazenda. E depois tem um pincel. Ah, tá. Você some mesmo, Daniel. Hum... Tem como mudar o teto, não? Porque o meu teto é verde, né? Pois é, agora. É... Banco laranja de escritório. Mas o anel de sorte. O que é o anel de sorte? O anel de sorte dá o quê? Sorte. Leite de sorte. Dá queijo, mano. Ah, é. Cara, saudável. Isso me lembra, Rafa. Isso me lembra quando eu fui passar férias na casa de um primo meu quando eu era moleque, tá ligado? Aí a gente tava saindo de casa e a gente ia na locadora alugar um jogo, tá ligado? Aí a minha tia falou, Lucas, aonde que vocês pensam que vão? Aí ele, ah, a gente vai na locadora. E ela, fazer o quê? Aí ele, comprar carne. Aí ela tacou o chinelo na cara dele, velho. Voou o chinelo na fuça, velho. Por alguma razão ela tava com o chinelo na mão já, tá ligado? Né? Não vou na cara, velho. A gente foi quebrado, mas fomos felizes, tá ligado? Colocaram os oclinhos lá, né? Oclinhos? É o do meme. Ah, sim, sim. Ele, né? Eu só fiquei quieto, mas a minha tia não pode me bater, velho. Bate no Lucas. É, ela batia ele em dobro, velho. Ela batia todos os doidos, velho. Ela recebeu pra cara todos os doidos, tá ligado? É, ela tipo, isso é outra. É blusa, a joja também é blusa e o bolo também é blusa. Qual, Aquário? Joja, slime ou bolo? Joja, pra gente ver como fica. Porque deve dar o uniforme da Joja, né? Não, não dá o uniforme da Joja, mas deveria. Dá sim, dá sim, a camisinha, a camisinha tinha com o Joja. Camisinha fora. É J de Jaime. Ah, dá pra fazer uma mistura de cores aqui? Ou não? Ah, não, esqueçam. Matar a serpente, o Rafa. Caralho, parece que de cor só tem um cabelão. É, pelo menos você vai ter um cabelo. Verdade, velho. Mano, seria muito bom que fosse um topete. Eu queria voltar pra podre a casa. Não quero dar o quê? E como que eu cancelo? É, tem a opção de você voltar a cor. É tipo uma folhinha. Não, não é. É, mano, é? Olha lá, Rafa. Não é mal, minha casa tá cheia agora. Parece que eu tenho um cabelo de costa. Doutora Maria. Parece um cabelo de costa, mano. Olha, velho. Parece um cabelo, mano, de costa, treado. Parece cogumelo, velho. Olha lá. Aqui é feito com cogumelo, velho. Doutora Maria. Tô com um J. É o cabelo de mandada da dona Maria. Aqui, ó. É a... É... É o... Não, coloca de novo. Tá ligado? Tipo... Quando você vai colocar assim o fazendeiro e a... A... É verdade, né, velho? Ai, ai. Eu gostei da blusinha da Joja, velho. Faz a voz aí. Faz a voz da Killjoy, vai. Combina com ela aí. Ah, vou fazer a voz da Killjoy, sim. Faz a Killjoy, velho. De veinha, velho. É a velha. Vou tirar o do Kiko aqui, mano. Vou ficar com esse aqui por um tempinho. Olha que bonitinho. Até que a blusinha da Joja também, tá bom. Coloca no cavalo, coloca no cavalo. Deixa eu ver como é que fica no cavalo. E olha que deve ficar interessante no cavalo. Por que ele tá tão bonitinho, entendeu? Deixa assim por enquanto, vai. Depois eu tento mudar a minha construção. Pô, eu me arrependi de ter mudado. Eu peguei um anel. Anel na palme. Quando mata o inimigo, ele explode, velho. Caralho. Ai, eu tiro da sorte? Não, eu não posso tirar o da luz. Eu não sei se eu tiro da luz ou da sorte. Da luz se você for tirar a vida? É. Também. Caralho, mas vai fazer bateria pra porra. Ainda bem, tava precisando... Mais doitecido, Kiko. Mais doitecido. O Ted acabou de mudar pra mim. Ah, vim aqui a Twitch caiu. Nossa, caiu o raio por aqui. Porque voou um piso de madeira aqui na minha mão. Aqui na construção. Nossa, 13 madeiras de lei em uma árvore só. Caralho, agora tá como? A Kiko tá como, velho? Pô, podia ter vindo esse upgrade antes, né? Ô, 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 ô. Gente, gente, gente. Quem que é anel? Tem um anel aqui. Ô, Rafa, não vem com essas pedidos. Sorte. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um anel. Quem meter o dedo vai ganhar muita sorte. Isso, Rafa. Eu... Isso, Rafa. Que é uma live família. Pano de anel, mano. Você não usa anel, mano? Tipo, anel de casamento, cada quatro? Eu não. Rafa, depois tem que ajeitar um pouquinho esse bagulho seu aqui que você fez. De... Pra plantar árvore. Aham. Aí depois a gente arrumou isso aqui. Eu vou ajeitar isso aqui e deixar bem bonito, gente. Vocês vão ver. Eu acho que vai precisar de mais um espaço pra poder fazer certinho. Por hora tá um caos, porque tá um caos mesmo. Depois fica bom. Vou descobrir uma coisa aqui, porque eu acho que não vai dar pra plantar. Tá ali embaixo, depois eu ver essa planta. Vamos dormir aí, cambada! Três dias o ovo de dinossauro. Minha conta estava totalmente errada. Então é amanhã, Aquari. Então é amanhã, né? A gente pegou anel nessa estação ou não? Não sei lá se foi, velho. Eu acho que foi na anterior, aliás, né? Porque tem um... Não, esquece. Eu não vou falar do quartzo que tá espalhado aqui. Não, não, não. Aquari, só coisa era sua cabeça esse quartzo, velho. Coisa era sua cabeça. Eu só vou pegar e arrumar. Aí é isso que eu vou fazer. Ah, mas já é uma e pouca. Vai acabar? Dez minutos pra acabar. Dez minutos pra duas. Aquari, que isso, mano? Vamos, vamos. Vamos, Aquari, vamos, Aquari. Aquari tá de sacanagem. É realidade. Bora lá. Esse aqui, ó. Ah, o Heitor ainda não foi dormir, né? Fica pressando e tá dormindo. Cala a boca. Ai, 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 velho. Esse é a Kikos Mil. O cara mais bonito do Brasil. Vambora. E a Cachorze vai ser depois. Vê lá se nasceu a Kikos Mil. Opa, tá chovendo de novo. Aí, Heitor, deu vinho. Deu vinho? Beleza. Quer levar? É, não. No momento eu tenho coisa aqui pra botar lá. Aí já reserva um, é. Já reserva um. Vou deixar lá dentro da sua casa, tá? Tá bom, amor. Já deu a bateria ou... Como tá chovendo, não vai dar a bateria? O Rafa já sumiu. Deu a bateria, sim. Já foi um deserto, porra. Heitor, como que a gente acessa... Ah, tá. Descobri como que a gente acessa nossas baterias. Tem que ajeitar isso aqui, cara. Tá maluco. Esse... Eu vou deixar dentro da sua casa, tá? Dentro da minha casa? É pra ovinho. Tá um caos, hein, mano. O GG de conceito. Meu Deus, Heitor. Então, o jogo ficou todo louco, mano. Você não segue as velhinhas que ficam com a nossa cabeça. O jogo ficou todo louco, velho. Quando veio o bagulho, velho. Todo louco. É, coloca os seus baulos lá pra baixo, velho. É um bom lugar. Nossa, eu tenho que arrumar minha casinha assim também, com os piso. Ficou, gente. Pô, minha casa ficou mó feia. Eu tava escolhendo as cores ali, ficou mó feia. Ficou feia, não. Até que ficou ajeitadinha. Ficou feia. Não, pior que tá ajeitadinha. Agora, olhando assim. Tá ajeitadinha. Depois eu tento melhorar. É aquele momento que você só se acostuma, né, mano? Não significa que tá bom, mas você se acostuma. Ficou ajeitadinha. Eu dou uma olhadinha ali, bonitinho. Até que ficou ajeitadinha. Olhadinha bonitinha? Bonitinha. Vamos lá. Vamos lá. É hoje, hein, dinossauro? É hoje? É, finalmente. O lagartinho nasceu. Baby, né? É, pode botar baby. Pode botar baby. Babi. Isso, babi. Babi. Eu vou aproveitar hoje. Eu não vou... É ele aqui. Muito legal ver as bichas explodindo depois que morrem, mano. Melhor deixar assim, velho. Meu Deus, eu não consigo pegar o ovo. Porque aí poderia ser ver... Mas é que eu não vou sair? Eu quero pegar o ovo, isso. Deixar assim, né? Como se fosse uma cabeceira, não. Mas ficou feio. Já quebra as pedras que estão perto, tá ligado? Eita. Como tava antes. Oi. Eu tenho que fazer tudo aqui. É... Porque você é um cara muito legal e ajuda seus companheiros a continuarem os games de forma feliz. E eu queria mexer na minha casa também. Amanhã é o seu dia, mano. Você vai ver. Então tá. Pensado do... Obrigado, você tá pensando em mim. Mano, eu sempre penso em você, velho. Você acha que não? Sempre. Não, o tecido ele não esquece de vir pegar. Caralho, por que que eu não deixo essa porra aqui em cima? Ele fica segurando, segurando e não deixa, velho. O tecido ele não deixa de vir pegar. Cala a boca. Cara, morre um coroso, né? Eu já tirei leite do Nescau. Vai ficar só de um lado e vai ficar uma bosta. Ai, cheio de fecho. Fecho aqui. Bota uma aqui. Assim. E Andrade tem o máximo de coração com a gente, Heitor. Ele não vai matar a gente. Quem que tem o máximo de coração com nós? Quando o Lope vier. Andrade. Não pode fazer essas coisas de otaku, Heitor. De lolzinho. De lol mesmo. O lol é uma vergonha, mano. Não tem pra quê. Eita, eu tô errando buraco, Heitor, da saída. A quarta ainda é a primeira vez? É, falta de costume. Entendi. Pra mim é essa, né? A primeira vez é a falta de costume. De prática. É, deixa eu ver aqui o que eu preciso. Vou ver cada dia. Tá, eu preciso de... Eu preciso de dois desse aqui. Deixa ali junto. Aí é a estantezinha. Porra, o Teitor. Nossa. Agora é só precisar de um monte de... É, mas legal é a estante, né, velho? É, eu vou tirar essa porra daqui. Parece que faltou um monte de incidente. Beleza. Vocês tem ainda teleporte pra fazenda? Vocês tem guardado? É, eu acho que eu tenho, gato. Eu acho que eu tenho. Depois pega aqui. O meu é o último agora, até. Eu tenho quase certeza que eu tenho, mano. Quase certeza. Posso pegar depois? Pode, pode, pode levar. Tá no baú aqui, quase certeza. Eu peguei vários, mas faz tempo que eu não pego um novo, tá ligado? Eu vou só colocar aqui pra ver se tá pegando tudo direitinho. Vamos usar a casa chamada como depósito. Pra descer o buraco, era pra comer a droga do bagulho, mano. Eu topo, mano. Usar a casa chamada como depósito. O que vocês acham? Já lutou a sua? Não, ainda não. Se você ficar andando pra cima em direção, em cima do baú, ele move. Passa o pará de depósito, velho. Sério? Será? Se o seu objetivo foi fazer essa casa chamada em cima de depósito, vai ficar a melhor Se você ficar andando pra uma direção, em cima do baú, ele move. Não, ele não move, não. Vocês estão decalúnicos. Esse aqui é pra teste, pra ver se os irrigadores estão funcionando direitinho. Até a gente ter... Sente. Vamos ver. Ai, caralho! Você me dá um puta susto, cara. Vai ser do meu lado. Que isso, Rafael? Que isso? Nossa, então você tá sabendo que a mãe do Rafael foi dar frisão novo lá pra gente? Aí o Sinks falou dessa um desgosto pra senhora. Caralho, mano, que vacilo, mano. Mas eu sabia que ela tava ouvindo. Mas ela tava ouvindo, ela falou alguma coisa ou... Ô, Rafa, ou nem. Ela falou que ouviu. Mano, que vacilo. Pra quê, velho? Babaca, mano. Eu sabia que ela eu vi. Caralho, aí foi babaca demais, velho. Na moral, velho. Seus Zings, né? Uma coisa é a gente aqui, tá? Outra coisa é, pô, a mãe do cara não tem nada a ver, tré. Cara, muito babaca, velho. Deixa eu botar tudo aqui, gente. Já vou pegar essas porras tudo de volta. Tem que é verdade, mas não conta pra ela, né? É tipo isso, tré. Vamos manter o respeito, né, velho? O respeito. Pô, plantar a árvore... Não, pior que vale a pena ir lá também no... Mas eu tava bêbado. Não é pra ter colocado a Redfish na cabeça dela, né, mano? Não era. Você tava bêbado. Porra, Rafa. O que era isso, Rafa? É vacilo. Cara, tá tenebroso o que esse jogo fez depois que atualizou a casa, velho. Horroroso, mano. Você tem que acostumar com ela, então. Não, não, não. É que quando atualizou... É que você não tá ligado, cara. Quando atualizou a casa... É bugou tudo, sim. Bugou tudo. Aqui também. Os itens não foram pro canto que estavam. Aham, velho. Horroroso, horroroso, velho. Não, o Rafa deveria ter feito live, né? Se o bebê não faça live, ele não fez mesmo. Ele não dirige, ele dirige? Ele dirige. Mas no joguinho, gente! No joguinho. A rala é entrando com a cara, mano. É quatro e pouco. Eu nem saí de casa hoje, velho. Eu quero algumas decorações. Você fez estilo aberto aí? Quarto, com a cozinha? Aham, sim, fiz. Posso, né? Tem o negócio da babuleta ali. Mano, aqui é tudo conceito aberto. Tudo conceito aberto. Eu tenho mais tecido. Vou fazer um chapéuzinho. Mentira. Pode fazer um chapéu, Heitor? É... Pode, mano. Se souber a receita, manda ver. Ai! Ai! Tô com vontade de bater no Rafa. O que ele fez dessa vez? Ah, ele pega e sai jogando tudo no primeiro baú. Aí não, né, Rafa? Pô, não pode, mano. Respeita o amiguinho, né, velho? O esforço do aquário. Deixa eu jogar esse quartzo aqui enquanto eu reclamo. Eu sempre coloco no baú. Deixa eu jogar esse quartzo. Deixa eu botar esse quartzo aqui rapidinho. É uma palha assada, hein? Acabei de pegar uma palha aqui. Deixa eu colocar. Humor. Humor piadas. Obrigado. Esse negócio do cogumelo à caverna que a gente tem ali, não tem como dar upgrade nela, não? Isso aí, gato. Porque os cogumelos ficam tão insignificantes agora. Tá até preguiça de passar lá. TACA TUDO PRA CÁ! Com vocês, Chico? É, então. Então o que, amor da minha vida? Eu falo, taca tudo pra cá, eu entrei no celeiro. É. Por quê? Acho que eles estão falando. Pode concordar. Ah, tá, entendi. É. Pô, eu não preciso mais de bomba, velho. Eu tenho uns bichos, velho, agora. É bem verdade mesmo. Isso é tão vagabundo que nem dos covos dele eu tô cuidando mais. Nem dos covos? Opa! Ih, filho. Esse o que? É isso também? O que é esse que é covo? Esse negocinho aí? É, o negocinho aqui da fazenda de pegar lixo. Entendi. O que é esse que é esse que é?